Olá galera, bem-vindo ao meu canal, eu da moda. Hoje vou gravar um vídeo muito legal para vocês. O vídeo de hoje vai ser de eu cantando uma música que eu gosto muito de ouvir na minha igreja, mas já peço, se vocês gostarem desse meu vídeo, deixem muito like, se inscrevam no meu canal e compartilhem com todos. Então, vou cantar a música, ela é assim. Vou lembrar a música. É assim. Nesse acaso... Não. Calma aí, gente. Fiz hoje eu alguém um favor, um bem E ainda não fiz de alguém mais feliz Parei onde os céus também Despeça e faz algo mais Não queira somente sonhar Pelo bem que fazemos A paz ganharemos Nosso é o que será nosso lar Nesse mundo vai que fazer Muitas coisas que melhorar Abra o teu coração E dedica atenção Aquele que precisar É nobre e belo prestar um favor Servindo ao nosso irmão Só que isso procura Merece louvor Só esse terá galadão Despeça e faz algo mais Não queira somente sonhar Pelo bem que fazemos A paz ganharemos No céu que será nosso lar Então, gente, essa foi a música de hoje Da minha igreja, né? Que eu gosto muito de ouvir lá E já pede se você gostou desse vídeo Dessa música Se inscreva no meu canal Que é muito importante Compartilhe com todas as pessoas E deixe muito like E escreva aí no comentário abaixo O que você achou dessa música Que eu parei respondendo todos vocês, tá bom? Então esse foi meu vídeo de hoje Tenha uma boa tarde Até meu próximo vídeo, gente Tchau E um beijo